E uma pesquisa aponta que 74% dos brasileiros acreditam que o STF Superior Tribunal Federal incentiva a corrupção ao anular penas da Operação Lava Jato. Pesquisa do Instituto Quest mostra que 74% dos brasileiros acreditam que o Supremo Tribunal Federal incentiva a corrupção ao anular punições de empreiteiras na Operação Lava Jato. A Força-Tarefa da Polícia Federal completará 10 anos no próximo dia 17, em meio a decisões de ministros do STF que revisam a operação, suspendem multas de acordos de leniência firmados com empresas, questionam provas e anulam condenações. O estudo feito pela empresa Quest para Genial Investimentos abordou os entrevistados sobre percepções em relação à Lava Jato. Quando perguntado se o STF incentiva a corrupção ao cancelar as punições, 74% dos entrevistados dizem que sim, 14% acham que não e 12% não responderam ou não souberam opinar. Entre os consultados, a percepção de que o STF incentiva a corrupção é maior entre os homens, 79%, do que entre as mulheres, 70%. Também é maior entre os eleitores do ex-presidente Bolsonaro, 85%, do que entre os apoiadores do presidente Lula, 68%. Considerando apenas os eleitores que dizem ter votado nulo em 2022, 70% dizem que o STF incentiva a corrupção ao reverter as decisões da Lava Jato. No cenário atual, decisões de ministros do Supremo suspenderam multas de acordo de leniência, anularam condenações e arquivaram inquéritos. Nos últimos meses, por exemplo, o ministro de Estófoli suspendeu o pagamento das multas dos acordos de leniência da antiga Aldebrecht e da JIF com o Ministério Público Federal. Foi uma decisão do Supremo em abril de 2021, que permitiu que Lula disputasse as últimas eleições presidenciais. Na época, o plenário decidiu, por oito votos a três, derrubar as operações impostas pela Operação Lava Jato ao petista, o que o deixou elegível. A relatoria foi do ministro Edson Fachin. A pesquisa ouviu 2 mil pessoas entre 25 e 27 de fevereiro deste ano, de forma presencial. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais e o nível de confiança é de 95%.